Pessoal, vocês acompanharam aí no canal que tive uma reunião recentemente com a ministra Damares e um dos projetos que a ministra Damares colocou é um projeto relatado pelo então deputado Marcos Rogério na Câmara dos Deputados, foi aprovado pelo deputado Marcos Rogério e agora, estava até brincando com ele aqui, que ele mesmo chutou, agora já está cabeceando, está relatando aqui no Senado que é um projeto justamente para impedir que práticas que realmente diferem os direitos humanos mesmo em tribos indígenas, principalmente o caso de uma criança que nasce e aí supostamente é amaldiçoada ou por alguma razão dos costumes daquela tribo acaba sendo morta, para que isso seja vedado. Eu queria que o senador falasse um pouco, primeiro, obrigado por me receber aqui no gabinete e que contasse um pouco sobre esse projeto, qual que é o objetivo, a perspectiva de tramitação. Primeiro, obrigado a você por vir aqui no meu gabinete, quem é um amigo, o querido José Silva de São Paulo, com ele no evento do MBL e é um deputado combativo e muito atuante no processo legislativo. Esse projeto, eu tive a oportunidade de relatar ele na Câmara, trata do infanticídio indígena e aqui no Senado ele tramitou, passou pela comissão do senador Paim e agora está para ser votado no plenário do Senado Federal. Eu sou relator de plenário dessa matéria, fui relator na Câmara e estou relatando aqui, mas pelo contato que tive com a matéria, pelo conhecimento que tive da matéria. Então, na CCJ eu recebi a relatoria e como ele está indo para o plenário, eu vou fazer um relatório de plenário. Então, logo passe essa confusão de orçamento, de veto, de PLNs, nós queremos pautar essa matéria. É uma matéria importante para o país em defesa da vida. E você disse bem, eu perguntei até o Kim se ele tinha visto as cenas, porque a ministra Damares tem, inclusive, imagens, cenas bem chocantes com relação ao sacrifício de crianças indígenas que nascem, por exemplo, uma criança que nasce gêmeas, uma criança que nasce com alguma deficiência, tem comunidades indígenas que, por tradição, por cultura, sacrificam essa criança. Então, o projeto visa proteger essas crianças, garantir a vida dessas crianças. Então, é um projeto que vai realmente na defesa da vida. Perfeito. E, aliás, vendo aqui já o primeiro artigo do projeto, fica bastante claro que mantém todo o respeito à cultura das tribos indígenas, que mantém todo o respeito às tradições. Agora, tem um limite, que é o limite da vida, da dignidade da pessoa humana, que não pode ser ultrapassado nunca em nenhuma hipótese, nenhuma cultura pode estar acima disso. As tradições, as culturas, elas não estão acima do direito à vida. Aliás, a vida é uma garantia fundamental, é um bem jurídico indisponível, inviolável, à luz do que defende o artigo 5º da Constituição, independente se seja uma criança, uma pessoa indígena ou não indígena. A vida do ser humano é protegida de forma absoluta. Agora, um outro aspecto que nós procuramos preservar no projeto foi justamente as tradições e as culturas lá no seu âmbito interno, desde que não avance sobre a vida dessas crianças. Cabe ao Estado intervir sempre que uma criança estiver ameaçada. Esse projeto representa a criminalização, por exemplo, de um índio, que de repente tenha essa cultura? Não. O projeto não trata de criminalizar o índio ou a cultura indígena. O projeto visa justamente dar garantia de proteção a essa criança. O Estado vai intervir para retirar essa criança, cuidar dela e impedir a sua morte. Perfeito. Então, vamos apoiar, para vocês saberem, o projeto 119 de 2015, para a gente apoiar, convencer os senadores a votar, convencer o presidente Davi Apolumbre a pautar e apoiar aqui o trabalho do senador Marcos Rogério, para a gente ter logo essa lei sancionada, porque cada dia que a gente passa sem aprovação disso, são vidas perdidas, infelizmente, em tribos indígenas que não deveriam estar acontecendo. Isso aí. Obrigado, gente.